Fala galera do tubo, quem fala foi bem trazendo o primeiro vídeo no canal Na verdade nem é o primeiro, não, não sei, não sei nem como explicar Eu tô fazendo esse vídeo aqui só pra falar pra vocês que eu vou gravar só crossfire no canal E em breve vou trazendo outro jogo, mas o foco vai ser só crossfire Beleza? Fui